E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Ribas Flow HD, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10 MCs, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Ribas Flow HD, então bora lá reagir às batalhas, né rapaziada? Bora, 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 bora. Cidade do mundo, brincando com você, porque eu não vou ser o segundo, mas diz que sua camisa é do Inter de Milão, eu sou o Mila, não jogo no San Siro, eu matei a som serina, ó, não é o chapéu seletor, por isso que eu perdi nesse feitiço, mas sabe por que você tá fodido? Você foi sorteado comigo, acho que ele não é seu amigo, porque ele enfrentou hoje a sua morte, quebrei o espelho, são sete anos de sorte, porque eu não acredito em azar nem sorte, eu acredito muito mais no poder desses holocotts, Que tão me olhando, me assistindo Eu sei que você agora pode tá resistindo No fim das contas, tudo que eu tenho é improviso E depois desse palco, você sai daqui desistindo Não existindo, coexistindo Porque aqui é sujeito homem, hoje eu mato esse menino Você disse que eu sou dinossauro, eu sou uma fera dócil Você sabe que nós é amigo, mas nós não é sócio É como um dinossauro, você vê um fóssil Pois quando eu morrer, geral vai ter que estudar meus ossos Pra entender como que eu pensava Pra entender o que o Jota pensava que a multidão não viu Sou dinossauro, não, eu sou um dragão No futuro eles falam, cara que cuspe fogo, ele existiu? Ele existiu? Ele morou no Brasil? Não, não Ele é o cara que o Apolo extinguiu Porque é como treinar o seu dragão com o oponente Você ficou banguela, olho por olho, dente por dente Porra, é desse jeito que eu faço Pra dinossauro, só pra um vai ter um espaço Por isso eu acabo com a sua praga Dinossauro, eu tô tirando sarro de MC que cola só quando vale vaga Não vale vaga, daqui eu vou ser residente Pela minha quebrada, namorada e parente Olho por olho, dente por dente Se falta olho, eu enxergo a alma Se falta dente, eu mastigo a gente Você mastiga a gente? Eu não entendi, meu mano, sabe que cê é no oponente Por isso que cê tirou essa do estojo Mastiga, mas depois você vomita que o flor do Apolo tá um cojo É um nojo? Não é um nojo sim Se esse flor do Apolo é um nojo Meu mano, eu sou Dramin Eu mastigo a gente e mato o MC Agente do FBI Polícia aqui Polícia aqui Polícia aqui você perdeu No momento você sabe que cê se comprometeu É MIP Por isso que eu te executo Realmente cê morreu Homens de preto, eu tô de luto Homens de preto, eu tô de luto Mas você não repele Por todo instituto Ou no IML Pelo CLOI, pelo BASC E também pela Marielle Eu sou homem de preto Até na cor da minha feira Mas você é homem de preto Aí, aí, aí Aí 3, 2, 1 É, e eu também tô pelo gueto Tô pelo povo preto A luta, a causa, o lugar de fala eu respeito Mas a recusão Apolo deu trabalho O melhor revista do ano é japonês É amarelo e rima pra caralho Pão, 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 pão Encontrando o seu nirvana Perdoando o imperdoável Me sinto firme a cabana A cabana Por isso que eu não sou bamba No que eu falo Trago a essência de Wakanda Por isso que eu tô reinando Na selva de pedra É tipo álcool toda jungle Bem-vindo à floresta Realmente a água Wakanda é como um laço Acho que meu reino É como um abraço Eu repito Wakanda é como um laço Wakanda é como morrer Só tem como ver meu reino Após você cruzar seus braços Eu cruzo os braços Te vejo como amigo Eu sou tipo o ator Eu digo e divido Eu digo e repito Sou tipo o ator Porque depois que eu me rio O filme já não faz mais sentido Realmente às vezes o ator tem medo Como armadura do Pantera Absurvo tudo o que recebo Por isso eu faço um viva Tudo o que recebo Por isso a boca tem sorriso E meus olhos tem medo Tem medo Mas partiu só de você Isso é uma dependência emocional Não descobri o que é ser Você sentiu o medo do ator Pode crer Mas realmente quem passa o perigo É o duplê Eu tenho dependência emocional Com uma mina E ela tá aqui O nome dela é batalha de rima Relacionamento abusivo Prepara que ela fica comigo Só que com mais 15 caras É uma folha pra 16 Calma Barreto Cada um tem sua vez Você não foi o certo pelo certo Você se sentiu traído Essa porra é um relacionamento aberto 3, 2, 1 Rima Quantas chances Quantas vezes Quantas teses Não importa porque eu Já me senti senhor herede Eu rima anos E rima meses Gênio Ganha o nacional Não pede duas vezes Não pede duas vezes Mas tá tranquilo Você é um dos meus fregueses Até porque vou te explicar Nem se eu gastar os três Pedido com isso Você vai realizar Eu não vou realizar Realizo pra plateia Eu moro numa lâmpada O que eu mais tenho é ideia Por isso Que agora Você é uma bitch O JP tem mais ideia Do que a fábrica da Fiat Ele mora numa lâmpada Beleza zica Só que eu sou a luz De onde tu habita E aí Sem maldade Sabe que cê é um cuzão No canto escuro do quarto Eu trago escuridão Você traz escuridão Enquanto eu iluminava Fazendo a solução Que você problematizava Eu tava no Egito Não é quebrada Cê jogou sujeira Debaixo do tapete Só que ele voava Egito Iluminava Isso é um alarde Já se fala de Egito É que eu iluminati E é por isso Que agora eu te digo Por isso eu tô vendo Esses espíritos malignos Eu sou espírito maligno Espírito maldito Que com muito arrependimento Se torna bendito Eu vivo no Egito As margens do Rio Nilo Só que eu nasci Moisés E você morreu trocodilo Eu morri Trocodilo Não, não, não Jacaré é você Costa verde meu irmão E é por isso Que agora é a batida Eu vim do Egito Eu sou a fraga na sua vida Não é a fraga da minha vida Nunca vai ser A fraga da minha vida Nunca vai ser o Dopré No Rio Nilo Você ficou à margem Você pode me ver de lacote Mas nunca era crocodilagem Nunca era crocodilagem Você vai me ver no oceano Não na margem Não tem como Não tem como Eu não tenho cromossomo Porra Eu não tenho cromossomo Já eu tenho E eu Foda Acabou então É isso Vamos na sua Vai parar Eu me sinto até no thriller Já E rimando Eu sou um serial O seriado Eu sou um serial killer Por isso é o assassino Não entende Que eu mando no free E hoje no seriado Eu vou trancelar A temporada Desse missi Não Tá ligado mano Que me aqui Minha dialeta Falou de temporada De zona mais um é Que você tá contra o Breno Sem porrada É certa Tá ligado Eu não tô fazendo O time é boa Eu Não tô no pódio Mas você é temporada Como se não durou Mais de cinco episódios Não Não Sinceramente Encaixo no pão A minha temporada Ela não é cancelada Porque a minha série Se segue pro vão Abaixa o beat parceiro Enquanto eu tô aqui no palco Abaixa o beat Porque meu talento E nível Segue lá no alto No alto Aonde Se assemelhe Como que seu nível Tá no alto Se eu tive que ter Cento graus Pra poder chegar nele Você não vai entender nada Sabe que é o rimo E você dá a esmo Igual na outra Eu chamo de otária Porque você é mesmo Otário Sinceramente você não é incrível Você tá achando que eu vou descer Pra me comparar com o seu nível Você desceu os degraudes E isso vai perder o round Realmente vai ter que descer Pra você ver a data de todo o degraude Sem maldade Mas você é a mozé Só vai pra batalha de Uber Sua rude Responde que Undercraude você é Sem maldade Sua casa cai E devolve meus 40 contos Rabibis tá pagando Espira caralho Rabibis me paga Só o mês que vem Sinceramente Você é a má atiração Agora escuta bem Sinceramente parceiro Arrima é nada Eu só venho aqui de Uber Então por que pra chegar aqui Tive que pular cadaca? Sei lá seu vacilão Talvez porque você pediu um Uber Para a próxima estação Aí você pulou Desceu na próxima Pegou um Uber E eu vou te gastar mais do que Uber Pela vitória dos meus amigas sempre dois Realmente eu já sou o Blaine Várias vão pirar no pescoço Mas isso não vai ser o fato Não você sabe que eu vou te fazer Meu play Eu vou fazer com você O que o Blonde fez com o JP O que ele fez no topo é legal Sabe que agora quem tá rimando São logo uns bolos de preto Tá ligado? Desce aí que se espere Bateando nos caras Ai, nego Ai, nego Não, nego Não, nego Não, nego Não, nego Mano Rima Patrinho Não, nego Não, nego Tá ligado Tô de all black Porque eu vou na sua pente Sabe por que eu já tô de all black A morte virou black Falte literalmente Falte literalmente Não é verdade Mas senhoras e senhores Você tá me carquinho com o polo Não é permitido Daquilo que eu tô fazendo É pra ele levar meu sonho Não com barinhando todo o sol E vocês sabem que ficam equipes Não tem como vocês ganharem de nós Porque os pretos não vêm pra ser vice Eu voto no clima Eu voto no clima Devorou? Ah 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 Yeah Ele falou que eu sou bem grande Salgo enchente Eu tô no sistema É o JP que vem de preto Quebra nessa algema Você falou que eu sou bem grande Eu vivo em gangrena Comecei na tampa de lixo Hoje eu tô na arena É Ele perguntou O que eu ganhei sem ele, nego Eu te respondo agora Nas ruas ganhei respeito Ganhei Ragnaroto E Sato Alco Tô com respeito Ou você é hater Ou é fã incubado do mesmo jeito Do mesmo jeito Não importa que eu tô nessa briga Ele falou que eu ganhei no punch Mas isso me causou fadiga Aprenda E agora eu tô pronto pra briga O otário tava apresentando E esse merda nem tá nessa liga Ok, 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 ok Ele não tá rimando na liga Tem que apresentar Por isso que é um chacota Tem que ver o neguinho de barulho Rimando lá como se fosse sabota Ele apresenta não rima Você tá na cadeira e anota E ainda tem que engolir um lego Falando mais uma jota Aí, aham Ei, não escolhi fazer rap não Na moral O rap me escolheu Porque eu aguento ser letal Ser real Como se isso fosse um rap metão Retorno de quem sempre esteve aqui no regional Você sabe que eu sempre estive aqui Mas você sabe que eu mantenho seu MC Por isso que eu tô em cada linha Respeito a sua geração Tanto quanto quero que você respeite a minha Mas você disse que você tem um conteúdo E o seu conteúdo pra mim é só uma asinha É como se ele fosse um contrato E todo mundo já tá cansado das suas pequenas letrias Ninguém entende nada Um monte de nevada É uma satisfação voltar pra minha quebrada Você sabe que agora eu vou chegar Pra explicar, pra quebrar, desontar E meu bom mandato Você disse que vai me botar no meu lugar Mas você sabe bem que o jeito aqui é daquele Já faz um ano que nessa porra eu não vim colar Não bota no meu lugar Pois hoje eu voltei pra ele E o bom O que isso continua Você já sabe que essa porra aqui meu mano é rua E sabe que o cabelo o J atinge Você é Latrix ou Matrix Não desfio, eu quero que as bolas me atingem Pra eu mostrar que eu posso revigorar Pra eu mostrar que sim eu posso ressuscitar Pra eu mostrar que você nunca pode me alcançar E se sua bloca é uma bloca Hoje o tiro vai bascar Eu não sou Young Masca Eu sou o JP dos Threads Mas não sou o Rasta Mas se eu fosse eu ia uma carrasta Eu te mostraria que seu mandato Só um flow é uma punk pra tu basta Você não entendeu o que nós sente Mas sabe o que você disse pra mim de labirinto E como eu disse de a carrasta Você sabe que eles se emocionariam se eu falasse o que sinto Eu tô falando há tanto tempo que eu sinto Eu tô falando há tanto tempo que eu tô cantando Que às vezes eu penso que eu mesmo nem tô pensando É Deus que tá aqui no meu ouvido sussurrando Eu sou o Treads Mano, sabe que eu faço esses dois moleques Não sei porquê Eles dois tá de Al Black Eu sei, eu sei Te encarreguei na Halloween Eles dois de Al Black Contra o dobro Eu jota É o Win É o Win Você sabe sim que o olho envelhece nas piarrugas Se eu chorar e perder No outro dia a lágrima enxuga Mas não importa Eu me comunico com a mente Igualzinho Beluga Você veio onde o Treads Você é o Blade Hoje eu mato suado pra sanguessuga Sangue, suga, suga Sangue toda hora Mas não consegue Pegar o Na veia o DNA do rap Moleque Pega a visão Como funciona Sabe que agora eu te digo Esse é o Blade Então caçador Primeira vez vai morrer para um vampiro Vai morrer para um vampiro The Vampire Diaries Com muita atitude Você sabe bem Mano, eu sou o Blade Fim de vermelho Meu mano, eu sou o Boot Mano, eu sou o Blade Você não entende Você tá ligado que eu vim te explicar Pego as gangues pra cantar no palco Porque o JP eu tenho que limpar Eu tô do lado já do Lucy Cage Eu vou fazer essa dupla rodar do Play Você vai virar um Blade Pum Vai virar um Blade Vai virar um Blade, negão Então tá ligado que eu tô aqui Você vai virar o repente Do lado dessa batalha Tá ligado que eu mordei o Lettering Pum Passei Não tem como você fazer Então, tá entendendo Tá ligado que eu já te Pum 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 Eu acho que hoje é melhor eles acelerar no fato pra poder dar fuga Eu acho que realmente eles não tem fruto E hoje as duas tartarugas vão morrer na guerra dos canudos E o que você acha do Breno estar com a roupa laranja? Eu acho que ele tá vestido de tartaruga, que rima não manja Então acho melhor você chamar outra pessoa, faz final de gangue E depois você vai fazer o final do chão, todo com sangue Vocês acham que eles ganharam de 2 a 0 do Jop e do Duprey? Eu acho que não, mas eu não sou jurado, então eu não posso escolher Fazer o quê? Ai parceiro, se toda vez fosse finito homem pra me encontraria o jurado Eu não era J, eu era o Johnny Ai Diniz, você acha que esses caras são fortes? Claro que não, um só faz fono e o outro é rima de suporte As tartarugas tão fazendo uma saga, tão se achando um esporte Mas vocês não vão ganhar hoje, pois a saga acaba na batalha da norma A saga começou há muito tempo e ela não vai acabar no dia de hoje A saga causou reações no Brasil, não foi através de emojis Sabe por que eu faço minha rima? Apaga a luz, tem um brilho próprio A saga da Sartaruga acaba quando o Barreto estiver em estado de óbito É, a minha saga acabou falando isso é hipocrisia Até porque ela você viu e ela você também veria Minha saga é a do futuro, por isso que é sem ironia A do Detroit acabou, só que agora começa muito porra da ria Percebeu? Se você é fraco na linha Podia perguntar pra ele rimando, mas ele respondeu todas as perguntas que eu tinha E não foi em cima desse tolco, por isso que só aqui não é qualquer Pega o modelo de vocês, diga a cara e demolharam um novo assim É, não mete a culher, na verdade ele vai ter no frágil Nós chamamos o Rampael, não mete a culher, nós vai meter um carco Tá ligado? Que o Jaquimo, esse cara é o ambado, eu não minto Nunca vi esse tipo de batalha, que de juraram tem cinco Quando mate Luther King, eu tenho um sonho E fazer isso em cima do palco é meu patrimônio Ou seja, a sua vida sai curta No fim das contas é o espetáculo, é churrasco de tartaruga Pode ser o seu patrimônio, na improvisada Veio de patrimônio público com a mente privada Aí você tá entendendo? Você fica em alerta, então vem com a mente privada Que hoje eu tô pra falar merda Então fala merda, já quer ser a parada Você falou seu bosta, então sua rima é defravada Até porque eles não tem rima Um milhão de patrimônio de rap, porra, meu nome é Betina Seu nome é Betina, vai pro SEDEC Uns é Martin Luther King, outros Malcom X Então Martin, demorou Eu tomei o trono do ódio Porque o amor não funcionou O amor tá do seu lado, que viagem Eu sou o filho casando com a tempestade Ou seja, você quer ser a privada? Não entendeu que eu sou super choque Você aguenta minha descarga? Aê, 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 aê É, mas tá de caô, o JP falou que o amor não funcionou Então pelo vício não fez direito Barreto, eu acho que você não fez seu trabalho bem feito Fez o trabalho bem feito Rima de 3, 2, 1, brilha Ele fez o trabalho bem feito por toda a cidade Mas eu não sou Barreto, eu tenho a personalidade Apaga a personalidade, Ragnar e Ivar Não funcionou no amor, porque eu sou movido a raiva Fábrica de chocolate, faço minha parte, então se segure A sua agulha é de Agustus Gulu, a minha alma é de Agustus Guri É por isso que eu vim cura a alma, mas cê sabe cê tá nas amarras Engraçado falar sobre chocolate, rimando com barras e barras Agora não vou rimar com Brenos Já que o papo é fábrica de chocolate, seu talento eu não tô vendo Porque pra mim, cê sou bomba na internet Violete pro regar, ficou mais que um chiclete Mais do que um chiclete, só que calma nego, você é mané Na verdade o chiclete é esse pivete, já que hoje parou embaixo do meu pé Só que pra filo, cê tá ligado Você faz poser, você faz puser Na verdade você toma no cu, chiclete babaluper Então babaluzer Não é babaluzer, vou matar no kit, você é babacuzer Mas esse cara aqui não tem tese, GR e a city do trap Esse cara vai morrer de roxo, ou talvez pro filho da Rochelle Você não é o filho da Rochelle, net roxo, fim de esgoto Sou chiclete há sete anos, e até hoje eu não perdi o gosto É por isso que eu perdi essa raiva, é por isso que eu trouxe no rosto Esses cara aqui são chiclete, só que o sabor é só desgosto Porque eu falei da Violete lá do fábrica de chocolate Ou seja, você quis entrar nesse jogo, então vem para o debate O seu chiclete pergou o gosto, foi sempre Você é a Violeta, baba ovo Não perdeu o gosto porque cê não sabe, porque a sua mãe compra um novo É, pode ter comprado um novo, só que você foi tipo Smash Ele pode ser a Violeta, você saiu correndo, tipo o Flash Tá ligado, cuzão, que que mando não tem vitiligo Eu sou síndrome, não um de down, batindo os dois, é de downtonismo Ou é de darwinismo, olha a improvisação de rima de improviso Falou só de Flash e hoje você aguenta É a ultravioleta com a ultraviolenta O que é isso? É o jeito homem, mano, a tartaruga aqui te matou, tem nome Eu vou matar esses dois, depois pizza, peperoni Pizza, peperoni, é boca, baço Faz MC que eu vou cortar em outro pedaço Aê, postei do drip nesse lock Mirou no dread de fogo e acertou na dread hot Aí ficou feio Por isso pra esses dois eu só mando o dedo do meio Sabe por que você é um baroca? Vê a minha S rima no X-Video pra ver se você se toca fraco Ai caralho, como é fraco e é cuzão Meu trabalho é minha rima, minha missão Eu sou bad hot? Acho que não A minha rima se conhece na palada Yeah, 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 yeah Dead hot? Sempa, fifaria Olha pra esse cara, parece pai de família Tem ruga e tem espinha E desse jeito venceado em pornografia Pra mim você é fake Fala sobre a sopa, você não é moço Eu gravo um take Eu tomei sopa de letrinha e não sou fake Engulho sopa de letrinha e vomitei uma mixtape Vumite uma mixtape, eu só concordo Por isso que eu mato vocês no octobre Hoje eu vim de garfo, moleque Você tem cacho, é pra armar seu black É pra armar seu black, mas esse é o motivo Isso é uma receita, é no modo imperativo Ele veio de garfo, vai se fuder Deixou o seu parceiro armado e ele vai matar você Perdeu a namorada e perdeu o nacional O que eu perdi foi mais do que a taça de uma copa Sabe qual a diferença das nossas derrotas? É que você perdeu coisas que você pode ter de volta Essa que é a caminhada, por isso eu tô num round Não queria que o estadual entrasse no debate Mas sim, você ganhou uma no underground Você ganhou do Naruto, mas perdeu pra te estudar Pede pra te estudar, mas isso não é anime E eu já te disse, amigo, que a minha vida é um filme Na FMS, você cometeu um crime Tomou um pau pro Sasuke, o mais branquero do anime Então, na minha vida eu não falei nada Porque a JP, eu pensei em outra parada Não quero de volta, minha vida sem reforma Vou ganhar a BDA e sua volta de outra forma Eu ganhei, eu perdi pro Cante sem cautela Mas ganhei da KM, você viu o que eu fiz com ela Por isso, que agora eu tô na atitude Eu perdi pro Sasuke, pro Cante Mas ganhei no Chipuda Eu já falei Demorou, demorou, demorou Só que eu já falei que minha vida é um filme E esse filme, no caso, mano, é de Angolive E é por isso, que agora eu vou sem desempenho Ganhou na sua irmã e perdeu pro senhor de engenho Eu não sou o senhor de engenho, eu nunca vou aprender Quando o senhor de engenho, eu mando se fuder Não tem senhor de engenho, mas na minha quebrada Pro Cante eu devo desculpa, pra você eu não devo nada E agora que eu entendo o meu papel na rua É te explicar que para o Cante não deve porrar nenhuma Você tem seu corre e tem sua caminhada Se fosse outro seu lugar, ninguém tava falando nada Ninguém tava falando nada, eu quero que se foda Você, o hype e essa porra toda O hype não tava quando eu perdi na quebrada Meu mano, é muito mais que um improvisado Eu sei que isso aqui que nós não é à toa Quando eu ganhei de você, eu vi que a morte quase mata uma pessoa E do corrente que chega direito Então eu tô pra dizer, você perdeu lá, mas te respeito Bom, 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 bom E a diferença eu não vou diferenciar Entre eu e o coração, os dois é bom piar Vai bom piar, mas eu tô jogando igual bombina Eu vim pra aprender muito longe da grade de ensino Mas uma coisa é tão escolar Que não é reconhecimento que é extra-curricular Extra-curricular E a minha rima não é de vestibular Você entendeu que eu tô nessa cultura? Ela não tá no vestibular, a minha arte tá na rua Sua arte tá na rua e ela tá bem A minha arte tá na rua e ela tá aqui também Não é curricular, é curir, pular e vou além Eu posso correr, pular, mas nunca corro de ninguém Eu nunca corro de ninguém, eu mando bem Eu só corro, seu vejo guarda lá no trem Não é vestibular, seu verso bem ridículo Não é vestibular, mas o rap tá no currículo O rap tá no currículo também O rap tá no currículo até se eu não tivesse uma vez Eu posso correr de segurança lá do trem Mas explica porque minhas rimas tá lá na prova do ENEM Porque você é o professor Daquelas pessoas que estão entendendo o seu ator Você entende que tudo é um ponto de vista E é a prova que a gente é referência como artista Pra ter roupa, outros pra ter perfume Mas o perfume na pele dos pretos é costume Por isso que eu te explico pra tu Mas muito menor enfrentam 5x5 antes de portar o 2x2 Realmente, não vai ter o 2x2 E por falta de dinheiro já comprei por o voodoo Mas isso foi o começo da minha história Agora pelas ruas eu tô chegando a vitória Comprou por o voodoo Isso faz parte pra mim e faz parte pra tru Já que é puro voodoo Eu vou entrar na frente Barulhos, olha o perigo na sua frente Olha o perigo na sua frente Que tem um e alguém e negócio diferente Vocês tem o desboto, nenão vagabundo Encerrado na hora da convenção pra todo mundo Mas a batalha é tipo uma comida Ele se aceita Mas na comida você não tem a receita Falou de voodoo Esse cara vira fã Vulto é pajacu E depois é pajacã Tá ligado? Ele tá fedendo a estube Não vou comprar vulto Minha mãe merece o melhor perfume Por isso que hoje cê morre A minha fragança é suor Perfume quem tá no corre Ok, eu me intrigo Ele falou que na frente tá o perigo O perigo tá do lado Você que é um demente Agora olha aqui a salvação na minha frente Por isso que ele é o da minha fiança Esse perigo só pode rimar falsa Entendeu por que você é infeliz? Todo mundo é perfume Eu aqui me escuto Aê! A rima em braja É os maiores campeão da casa Todo mundo odeia o Chris Mas você se pode passar uma pontuação deles O Chris contra o asteroide É o que? Uma batalha só viva Não só lá nos bastidores Vocês pra mim são os melhores E atualmente percebam que trocamos cores Mas aqui a gente não vai trocar os valores Cês são as mesmas presas Só trocaram os predadores É Não cansa de apanhar nunca Apanhar mais igual nós vagabunda Por isso cê não acompanha e cê não frisa As cores dos nossos corações parecem céu cinza Parece um céu cinza Um céu rancinho de uma nuvem Mas o meu rap tinha que tá lá no museu do lúdulo E vocês sabem bem Por isso que não tem edema Você tocou sua cor porque é o laranja do sistema Ele laranja, ele é a maior na frente de qualquer MC Sendo ele o JP Sendo ele o NL Não tem problema Isso aqui eu tô na trilha Se vocês dois não representar Eu vou expulsar da família Então demorou Eu tô ligado que eu nasci para a guerra Mas eu trago a paz Cê tá vestido de beat basquete Mas sou eu que faço esses pontos finais Fala pra mim agora Se eu não mato os inimigos da minha frente Vai sair um ETA no jornal Antes de eu negar de mato os Power Rangers O parceiro vai ser diferente Colores humanos vai ser só do sangue O vermelho vai ser do primeiro Pico quando escorrer aqui do Bang Bang Mas eu sei que isso vai ser sua rima Nunca sentarem no banco dos réus Pois após escorrer o vermelho sangue Eu olherei para o azo dos céus Com certeza não é meu mano Por isso que agora eu já sigo feliz É que eu sou favela Prefiro sentar no banco dos réus Do que ao lado dos juízes Aê! Cê tá ligado moleque É por isso meu mano Que eu sigo suspeito O jacaré que eu conheço e a vida O senhor é o melhor que se porta no peito É meu parceiro Você que é mais do que você Vem aqui e avante Entende de cara Já deu o seu tempo Chicago Altem Meu lado Portland Vem aqui é diferente meu parceiro Eu não tô enterrando ali no basquete Mas eu tô piquiando Eu tô cumpo Matando e enterrando corpos na internet Ele falou sobre basquete Pra botar pontos finais JP é igualmente Toco nos pontos em trás Não é o lado dos juízes Eu vou sentar na frente Olhar no fundo do olho dele E provar que sou inocente Será que nós é com a Ranger? Beleza bacana Só que nós ganhou todas as batalhas Que participam a semana Então por isso eu te digo Sabe que eu tô a todo momento A prova viva é de que ninguém para O Megazord em movimento Nós é o Megazord Quando eu tô na noite Eu me sinto no Itavela Vive Eu sou DKN Lorde É por isso que eu vim desabar Sabe que você não vai aguentar Eu sou Lorde no Itavela Vive Esse mano aqui é o Lorde Farqua Ah, Lorde Farqua Ah, Lorde Farqua Eu acho melhor você parar de bater nos inimigos Senão eles vão infartar Tipo, um ataque Piripaque É por isso que não aguento o Pac Ah, não Eu não quero ser esse mano não, pô Sou Tupac É isso rapaziada Foram exatamente É, 31 minutos Agradeço você de coração Pelo apoio, pelo carinho Se inscreva no canal, ativa o sininho Deixa o like, deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 A ver se isso todo dia vai ter vídeo novo aqui No canal Rima Solo HD Tamo junto É nóis Falou Tchau